É mais ou menos, né? O que você achou? Depois de pronto, depois que colocar o rodapé aí, e fazer a pintura, pelo amor de Deus, você vai ver que não vai ficar. Vai ficar muito nervosa. Vai ficar bonita? É mesmo? Olha aquela cor de rosa ali, está bonita. Você já pensou as paredes aqui, tudo vindo cor de rosa? Tudo cor de rosa. Vai ficar muito bonito. Foi ele que escolheu o pessoal, o rosinha. E ele não se falha mais nisso. Por conta dele, olha. Está terminando, graças a Deus está ficando perfeito. E aí